Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone viu o tubarão e ficou desesperada! Oh, não! Antes de ver como foi, deixe um like no vídeo se você gosta da Gi! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Seu bebê! Mas, ó, tem a Pandora! Também tem a Vila! Também tem o Bump! Seu bebê! E agora os sete gays! O tubarão favor! Oi, pessoal! Vocês sabem que ninguém precisa ter medo de nada, porque é como eu sempre digo! Mas mostra que aconteça! No final... Um beijo, 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 beijo,